Hoje, presença de dois ex-jogadores do Nacional, o Saka e lá embaixo o Ademarzinho. Saka, ele era volante, camisa 5. O Ademar jogava com a 8 e com a 10. Pessoal, aqui no jogo do Nacional contra o Paranavaí, encontramos dois ex-cranks do Nacional. Olhem só, dois craques aqui. Ademar, conseguimos juntar dois craques aqui, Ademar e Saka. Com esse aqui você não jogou não, né? Mas foi técnico? Não, eu não joguei com ele, mas eu vi ele jogar. Conheci o jogo da bola? Ele, ali naquela meiuca ali, ele era bom. Eu me lembro. E daí? Dá sempre emoção de voltar aqui? Gostou de ver, né?